Fala guys, Gustavo aqui, galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo o pack da Diva Diamante Que é 12 reais, né, a gente chamava de 15, quando era 15, mas agora eu troco pra 12, a gente chama de 12 Então, galera, deixa eu colocar a skin aqui, vim no vestiário, aqui, ela é, a skin é, se chama Diva Diamante Essa é a skin, ó galera, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó, vê ela aí, ó, mostrando um tour bem devagarzinho, com a mochila também Aí aqui, né, essa aqui, um tourzinho pela skin, né E aqui tem a mochilinha dela, que eu curti, eu não curti muito, mas achei legal Ela tem os diamantes e as granadas de diamante e tal, tem um diamante grandão aqui no meio Né, aqui, ó, um diamante grandão no meio, mas tá bom E aqui, a gente tem o machado dela, eu gostei um pouco do machado, no... Tipo, eu não usaria muito, mas eu gostei um pouco E esse é o machadinho aqui, ó, né, não tem muita coisa que mostrar, mas esse é o barulhinho dele, ó É, então, mas galera, eu não vou jogar com a mochila, que eu não curto jogar com a mochila nas skins Nem com a picareta, eu vou jogar com a... Cadê, cadê, cadê? Eu vou jogar com... A... Gravejada, né E aqui eu vou tirar a mochila, então... É isso, né Eu vou jogar assim com esse combo aqui, né, ela assim, com a gravejada E o glider da... DTNT Tina, branco, né E é isso, eu vou... Let's go, vamos puxar uma partidinha aqui E bora lá Então, galera, eu já tô aqui no ônibus e... Eu vou... Eu vou cair no parque, agradável, né Então bora lá, né Nossa, até... Deixa eu ver, tá caindo cara Tá caindo... Tá caindo bastante pessoa, tá Né É, tá caindo bastante pessoa no parque, mas tá de boa Olha, uma lhama ali na frente Marca lhama, marca lhama O cara vai cair na lhama? É, o cara vai cair naquela lhama Eu, depois eu posso punir esse cara Vai nessa casinha Nossa Tá aqui, mano, você tá morto Ah, velho Olha esse cara Meu Deus Agora tá mais perdido que tudo Agora pra pôr o nosso aqui, mas ele tá mais perdido que tudo Let's go Hmm Hmm Oh, que tal? Não, é que tal? É Um A Moro Ai O que é isso? Let's go UG bro Muita killzinha Nossa, ah, não tem essa UG Vamos caçar, vai Vamos caçar Pegamos aqui o Free Agora já estava morto UG 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu UG Esta 6 mais UG 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 É E aí, eu quero os jogos, moleque. Tá, vou parada. Gustavo? 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 Então, galera, é isso. Fiz 9 kills nessa partida, ganhei a win. E, galera, ó... Já aproveita e deixa o like aí embaixo. Se inscreve aí no canal pra você ser notificado de todos os vídeos. E, galera, na minha opinião, o pack da Diva Diamante vale muito a pena. E... é isso, galera. Valeu! Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.